Professor Valdirito Feijó, me explique por favor o que foi que aconteceu hoje à tarde aqui na escola. Por volta das três horas da tarde eu estava aqui na diretoria preparando a equipe que vai aplicar a prova do SAEP quando foi chamado urgentemente a secretaria da escola pelo secretário e uma professora onde tinha dois alunos menores dizendo que o professor estava na sala da merenda, do refeitório com o laptop ligado vendo o filme por mim. Então eu imediatamente afastei o professor, chamei a diretoria diante da afirmativa do aluno eu disse que está de menor, que tem a responsabilidade, não posso ser omisso chamei os pais dos alunos, o conselho tutelar, a polícia também veio para que o professor não se afastasse e comuniquei imediatamente à regional, ao professor Sinésio, através do telefone. Havia crianças ao redor desse professor, eles assistiram esse vídeo? Não havia, na hora os alunos estavam em aula, mas os alunos desceram para beber água no refeitório e ao passar viram o filme, né? E eles começaram o efeito dominó e corriam e voltavam para mostrar aos outros. Aí a professora depois ficou batendo, por que estava acontecendo aquilo? Aí foi assim, professor, então, professor, passando o filme por novo. Imediatamente a professora agiu e veio falar com o secretário e comigo, em onde nós tivemos todas as dúvidas profetas. Vocês perceberam alguma atitude suspeita do professor em alguma outra ocasião? Ele tinha uma conduta que era suspeita ou estranha dentro do colégio? Não, a conduta dele é uma conduta normal de funcionário que você tem. Às vezes as pessoas têm altos e baixos, tem às vezes problemas emocionais, mas não era uma conduta que levasse a qualquer coisa de chegar a tomar uma atitude administrativa. Tanto é que agora, quando tomei e percebi a situação, viu o seguinte, eu não vou, pelo que eu ouvi dizer, eu quero as coisas certas, até porque a dignidade da pessoa humana é isso aqui. Eu não posso, até a lei diz, em dúvida ou pró-libertade, né? A dúvida seja a favor da liberdade, então eu não posso chegar e prejulgar ninguém. Mas na hora que eu tomei consciência, recebi a informação, o aluno disse que viu também todas as dúvidas e providências. Aí qual vai ser agora a medida em relação ao professor? Ele foi afastado? Ele foi afastado, vai ser encaminhado. Já foi, né? Eu tenho que marcar também do ofício, eu não pude fazer ainda porque ainda estamos nos trâmites, tá certo? Mas comuniquei a regional e a regional já está certa que ele vai ser afastado. Amanhã ele deve ser apresentado na regional. Luiz Carlos, me explica o que vai ser o procedimento do Conselho Tutelar em relação a esse caso. Bem, o Conselho Tutelar, já que é um órgão que trabalha na base do direito de garantias, da questão da criança e do adolescente, nós estaremos enviando um ofício ao governo do estado, já que o mesmo é funcionário público, funcionário aqui dessa escola, nós estaremos enviando um ofício ao governo do estado, na pessoa do secretário Danilo Cabral, relatando o fato e dando o parecer, já que ao nosso ver, pela sua conduta, o mesmo não tem condições de estar dentro de uma escola, pois a sua conduta foi lamentável, porque dentro de uma escola não é um local para se estar vendo material pornográfico, mesmo que dentro do seu próprio computador, de uma forma como que escondida, mas isso aí ficou claro que alguns adolescentes viram e é lamentável esse fato, né? Então isso nós estaremos enviando um ofício, relatando o fato ao senhor secretário e sugerindo o afastamento desse professor das salas de aula, não tão somente dessa escola, mas do quadro de aula, do quadro funcional da Secretaria de Educação, tendo em vista que mudar ele de escola só vai transferir o problema para outro local.